Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, um programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que circulam por aí. Neste episódio, nós falaremos sobre a avalanche de mentiras e cascatas que surgiram após a manifestação do último domingo em favor da democracia aqui na capital paulista e que também ocorreu mesmo após os protestos nos Estados Unidos contra o racismo e a violência policial. Falaremos ainda sobre a decisão da Organização Mundial da Saúde de retomar as pesquisas com a cloroquina e sobre a inusitada revelação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é, na verdade, um perigoso comunista infiltrado na Casa Branca. Ousou até criticar o presidente Jair Bolsonaro pela forma como ele conduz a crise do coronavírus no Brasil. Pessoal, eu peço desculpa se o áudio estiver um pouquinho baixo, peço que vocês aumentem o volume aí no seu dispositivo. Estou com uma ligeira inflamação na garganta, não posso exceder muito o tom de voz. Tudo bem, pessoal? Então, acomode-se no sofá, prepare o seu copo com antiácido que o programa já vai começar. Bem, nos últimos dias o noticiário deu bastante atenção aos atos que ocorreram tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E como costuma ocorrer nessas ocasiões, tão logo os protestos terminaram, as redes sociais já estavam inundadas de mentiras e falsificações. No último domingo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, torcidas organizadas de clubes de futebol ocuparam lá as faixas da avenida para protestar em favor da democracia. Mas havia outra torcida lá, a torcida do presidente Jair Bolsonaro, e os grupos acabaram se desentendendo. Na verdade, integrantes da patriótica torcida bolsonarista, alguns deles com bandeiras de um grupo de extrema-direita neonazista ucraniano, resolveram ir lá tirar satisfações com os antifascistas. Nesse princípio de tumulto, a polícia resolveu intervir e dispersar um dos grupos. E adivinha só qual grupo resolveu dispersar? Eles mesmos, os antifascistas. É curioso que havia uma senhora patriótica com um taco de beisebol, essa que aparece aí nas imagens, que foi lá provocar os antifascistas. E sabe qual foi a postura do policial? Bom, foi lá ampará-la, claro, tirá-la de lá de perto. Não que a polícia devesse agir com violência contra essa senhora, mas, convenhamos, é impressionante, é espantosa, essa dupla conduta da polícia militar. Encerrada a manifestação, foi a vez dos robôs e funcionários da indústria da mentira entrarem em ação. Teve quem acusasse o ex-presidente Lula e a deputada Glaze Hoffman, presidente do PT, de arquitetar todo o ato das torcidas organizadas. Eles chegaram a divulgar vídeos e imagens, tanto de Glaze quanto de Lula, na Gaviões da Fiel, supostamente às vésperas do ato. Bom, realmente eles estiveram lá, mas não no dia anterior e muito menos no dia da manifestação. O ex-presidente Lula visitou a Gaviões da Fiel em novembro do ano passado e Glaze esteve na quadra da escola de samba da torcida em janeiro de 2018. Essa é uma prática comum dos propagadores de notícias falsas. Eles resgatam imagens antigas, tiram de contexto e tentam enganá-lo. Bom, uma dessas imagens que eles resgataram do passado é a desse carro de polícia aí virado. Eles disseram que foi obra dos antifascistas que estiveram no último domingo na Paulista. Não é verdade? Essa manifestação ocorreu em outubro de 2013, quando policiais militares entraram em confronto com professores e estudantes que protestavam por melhores condições na educação. Da mesma forma, é mentira que manifestantes pró-democracia queimaram a bandeira do Brasil no último domingo. Essa imagem também é antiga, de 2016, ocorreu em um ato convocado pelo movimento Passe Livre, que protestava contra o reajuste das tarifas de transporte público aqui em São Paulo. Talvez enganado por essa notícia falsa, o deputado bolsonarista Guilherme Derritte resolveu apresentar um projeto de lei a prever de dois a quatro anos de reclusão para quem desonrar ou ultrajar a bandeira do Brasil. Eu protocolei um projeto de lei hoje, o número 3113, que criminaliza a conduta de quem ultrajar, queimar a nossa bandeira nacional. E creio eu que isso é suprapartidário, tantos parlamentares da esquerda, da direita ou de centro ficaram extremamente envergonhados com o que ocorreu não só em Curitiba e com o que vem ocorrendo em algumas manifestações. Acabou constrangido com essa inusitada pergunta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E as faixas pedido fechamento do Congresso também terão punição na lei? Em votação, aqueles que forem a favor do destaque, aqueles que forem a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acha, mantido. E, presidente, acho que isso pode ser tratado também em um projeto de lei. É uma boa discussão. Já pensou se empunhar cartazes a favor de um golpe militar, ou pelo fechamento do Congresso, do STF, resultasse em quatro anos de cadeia? Iam faltar vagas nos presídios, eu imagino. Bom, outro que levou um pito por compartilhar uma citação falsa, desta vez, para o próprio Facebook, foi o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente. Ele compartilhou uma frase atribuída ao ex-premier britânico Winston Churchill, mas que nunca foi dita por ele. Bom, depois disso, acabou virando alvo de chacota nas redes sociais. O que apareceu por aí de falsas frases atribuídas a Churchill não está escrito, ou melhor, daria para escrever uma bíblia. Infelizmente, a tática desonesta de usar imagens antigas para falsear a realidade não é uma exclusividade dos grupos de extrema-direita. Alguns grupos de esquerda também se valem desse desprezível expediente. É o caso dessa imagem aí, que foi divulgada como se neonazistas tivessem sido presos logo após o ato do último domingo. Não, essa turma foi presa sim, mas em 2013, em Niterói, no Rio de Janeiro, acusados de agredir um nordestino. Não havia a menor necessidade de fabricar essa cascata. De fato, havia na manifestação do último domingo, dentro das hostes bolsonaristas, pessoas com bandeiras de um grupo de extrema-direita ucraniano e orientação neonazista. A polícia já está investigando o caso. Bom, de qualquer forma, os mentirosos de plantão aqui no Brasil recorrem até imagens do exterior para amparar as suas invencionices. Disseram, inclusive, que os antifascistas dos Estados Unidos estavam queimando criancinhas dentro das suas próprias casas. Bom, acontece que esse incêndio aí ocorreu em Richmond, na Virgínia, e as autoridades locais confirmaram que ninguém ficou ferido, muito menos morreu nesse episódio. Até mesmo uma performance, uma encenação ocorrida na Flórida, em 27 de maio, acabou servindo para alimentar a teoria conspiratória de que estão inflacionando o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Pois bem, essa imagem é um funeral simbólico, feito por manifestantes americanos que protestavam contra a reabertura do comércio na Flórida em meio à pandemia. E por falar em fake news, um grupo de deputados bolsonaristas resolveu invadir um hospital de campanha montado no Anhembi, na capital paulista, para provar a tese mirabolante de que não havia pacientes ali. Tudo era uma encenação do governo paulista. Não preciso nem dizer que essa bobagem vai resultar em outro inquérito policial para apurar a irresponsabilidade desse grupo. E no episódio da semana anterior, eu havia informado que a Organização Mundial da Saúde havia suspendido todos os testes com a cloroquina, baseado sobretudo em um estudo publicado pela revista Lancet com mais de 96 mil pacientes. Pois bem, a revista fez um alerta à comunidade internacional dizendo não ter certeza, não ter como garantir a confiabilidade dos dados primários coletados por uma empresa americana que deu suporte a esse estudo. Então, o estudo perdeu a chancela da publicação e a Organização Mundial da Saúde resolveu voltar atrás e retomar as pesquisas com a cloroquina. Esse estudo demonstrava que a cloroquina não era eficaz, além de aumentar o risco de morte por arritmia cardíaca. Isso significa que a OMS agora está dando aval para o uso do medicamento? Não, de forma alguma. Existem vários outros estudos publicados em revistas científicas muito conceituadas, como o JAMA, como o New England Journal of Medicine, com grandes grupos populacionais também, 1.300, 1.400 pacientes monitorados, que chegaram à mesma conclusão, de que o medicamento não é eficaz e traz efeitos colaterais potencialmente graves. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os links de reportagens a respeito dessas pesquisas, bem como o original delas em leis, para quem quiser conferir com os próprios olhos. A cloroquina é um medicamento que anda sendo propagandeado por Donald Trump e Jair Bolsonaro, mas, olha, nem sempre eles estão de acordo não, viu? O presidente Donald Trump, por exemplo, surpreendeu a todos nessa sexta-feira ao criticar a postura do governo brasileiro no combate à pandemia. Enfim, como todos sabemos, Bolsonaro sempre minimizou a necessidade do isolamento social e sabota abertamente a quarentena? Pois bem, Trump disse que, se os Estados Unidos seguissem o exemplo do Brasil, poderiam ter morrido mais de 2 milhões de americanos por lá. Dá uma olhada. O presidente Donald Trump, por exemplo, Nessa surpreendente declaração, restou evidente que temos um comunista infiltrado na Casa Branca, quem diria? Afinal de contas, todos que criticam Jair Bolsonaro são comunistas. Felizmente, nós temos um patriota na Casa Grande, perdão, no Palácio do Planalto. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Aliás, antes que eu me esqueça, eu não sou nem irmão nem parente do Guilherme Boulos, viu? Tem gente que acha que qualquer pessoa que tem barba tem o mesmo semblante. Mas, enfim, não é o caso, tá bom? Um abraço e até a próxima semana. E aí 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 Obrigado.